Amém. Amém. Hoje a noite escura, ó Deus, ó luz da aurora, nossa alma vos procura. Enquanto as coisas dormem, guardai-nos vigilantes. Brilhai aos nossos olhos, qual chama cintilante, dos sonos já despertos. Por graça imerecida, de novo contemplamos a luz irmã da vida. Amém. Ao Pai, ao Filho, glória, ao Seu amor também. Amém. Deus trino e uno luz, e vida eterna amém. 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 vossa face e livrai-nos do pavor pelo Espírito repleto templos vivos do Senhor não se rendam nossas almas aos ardes do tentador para que durante a vida nas ações de cada dia pratiquemos vossa lei com amor e alegria glória a Cristo rei clemente e a Deus Pai eterno bem com o Espírito paráclito pelos séculos amém 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 repreende em mim Senhor mas sem ira corrigi-me mas não com furor vossas vossas flechas em mim penetraram vossa mão se abateu sobre mim nada resta de são no meu corpo pois pois com muito rigor me tratastes não a parte sadia em meus ossos pois peguei contra vós ó Senhor meus pecados me afogam e esmagam como um fardo pesado me oprime glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém repreendei-me Senhor mas sem ira conheceis meu desejo Senhor cheira ao mal e supuram minhas chagas o motivo de minhas loucuras ando triste abatido encolvado todo dia afogado em tristeza as entranhas me ardem de febre já não a parte sal no meu corpo meu coração grita e geme de dor esmagado e humilhado demais conheceis meu desejo Senhor meus gemidos vos são manifestos bate rápido meu coração minhas forças estão me deixando e sem luz os meus olhos se apagam companheiros e amigos se afastam fogem longe das minhas feridas meus parentes mantêm-se à distância armam laços os meus inimigos que procuram tirar minha vida os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém conheceis meu desejo Senhor confesso Senhor minha culpa salvai-me e jamais me deixeis eu me faço de surdo e não ouço eu me faço de mudo e não falo semelhante a alguém que não ouve e não tenha resposta em sua boca mas em vós ó Senhor eu confio e ouvireis meu lamento ó meu Deus pois rezei que era um sombem de mim nem se ria ou se os pés me vacila ó Senhor estou quase caindo minha dor não me larga um momento se confesso Senhor minha culpa meu pecado me aflige e atormenta são bem fortes os meus adversários que me vêm atacar sem razão quantos a que sem causa me odeiam eles pagam o bem com o mal porque busco o bem me perseguem não deixeis vosso servo sozinho ó meu Deus fica aí perto de mim vinde logo trazer-me socorro porque sois para mim salvação glória glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém confesso Senhor minha culpa salvai-me e jamais me deixeis os meus olhos se gastarão de esperar-vos e de aguardar vossa justiça e salvação do primeiro livro dos reis naqueles dias Natan disse a Bethsabeia mãe de Salomão não soubeste que Adonias filho de Agite se proclamou o rei sem que Davi nosso rei o saiba por isso vou dar-te um conselho para salvares a tua própria vida e a do teu filho Salomão vai apresentar-te ao rei Davi e diz-lhe não é verdade ó rei meu senhor que juraste a mim tua serva dizendo teu filho Salomão será rei depois de mim será ele que se assentará no meu trono como é então que Adonias se tornou rei e enquanto estiveres falando com o rei entrarei eu e confirmarei as tuas palavras Bethsabeia entrou pois no quarto do rei ele já estava muito velho e Abizac a Sonamita o assistia Bethsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei Davi este perguntou-lhe o que desejas ela respondeu meu senhor tu juraste pelo senhor teu Deus a tua serva teu filho Salomão será rei depois de mim será ele que se assentará no meu trono agora porém Adonias proclamou-se rei e tu senhor meu rei não o sabes e molou bois bezerros cevados e grande número de ovelhas e convidou todos os príncipes o sacerdote Abiatar e o general Joab mas não convidou o teu servo Salomão contudo o rei meu senhor todo Israel tem os olhos postos em ti esperando que lhe declares quem se há de assentar em teu lugar no trono depois de ti porque logo que o rei meu senhor dormi com seus pais eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos ela ainda estava falando com o rei quando apareceu o profeta Natan e anunciaram no Adavim dizendo o profeta Natan está aí ele chegou à presença do rei prostrou-se por terra e disse ó rei meu senhor por acaso declaraste Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono pois ele desceu hoje para imolar bois bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas e convidou todos os príncipes os generais e o sacerdote a beatar eles estão comendo e bebendo com eles e gritam viva o rei Adonias mas a mim que sou teu servo ao sacerdote Sadoc a Bananias filho de Joiada e ao teu servo Salomão eles não convidaram porventura partiu esta ordem do rei meu senhor mas não é assim que tu me declaraste a mim teu servo quem deveria depois do rei meu senhor assentar-se sobre o seu trono o rei Davi jurou dizendo mandai vir Bethsabeia quando ela entrou e se pôs de pé diante do rei este perguntou e disse pelo Deus vivo que livrou minha alma de toda angústia assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel dizendo Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará em meu lugar sobre o meu trono assim o cumprirei hoje mesmo Bethsabeia inclinou-se diante do rei prostrando-se com o rosto em terra e disse viva Davi meu senhor e rei para sempre em seguida o rei ordenou chamai-me o sacerdote Sadoc e o profeta Natan e Bananias filho de Joiada quando eles compareceram na presença do rei este disse-lhes tomai convosco os servos do vosso amo fazei montar na minha mula o meu filho Salomão e levai-o a Gion lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natan o ungirão como rei de Israel tocareis então a trombeta e direis viva o rei Salomão voltareis depois atrás dele e ele virá sentar-se sobre o meu trono para reinar em meu lugar é ele que eu nomeio como chefe de Israel e Judá e Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi o tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém Salomão sucedeu no trono a seu pai e o seu reino ficou solidamente estabelecido salão rima e o seu reino 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 Coroa, com que Sua Mãe o coroou, no dia em que exultou o Seu Coração. Dá-lhe ao Rei Vossos poderes, Senhor Deus, com equidade Ele julgue os Vossos pobres, no dia em que exultou o Seu Coração. A Carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa Vê de diletos, quão grande e admirável é a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. Quem é capaz de possuí-la, a não ser aquele que Deus quiser tornar digno? Oremos, portanto, e peçamos-lhe misericórdia para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Todas as gerações desde Adão até hoje já passaram. Aqueles, porém, que pela graça de Deus foram consumados na caridade, alcançam o lugar dos santos e serão manifestados na parousia do Reino de Cristo. Está escrito Entrai nos quartos por um momento, até que passe minha cólera acesa, e lembrar-me-ei dos dias bons, e vos erverei de vossos sepulcros. Felizes de nós, diletos, se cumprirmos os preceitos do Senhor na concórdia da caridade, para que pela caridade sejam perdoados nossos pecados. Pois está escrito Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cobertos dos pecados. Homem feliz a quem o Senhor não acusa de pecado, nem há engano em sua boca. Esta felicidade pertence aos eleitos de Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. De tudo quanto faltamos e fizemos, seduzidos por alguns servos do adversário, peçamos-lhe perdão. Aqueles, porém, que se tornaram cabeças de sedição e discórdia, devem meditar sobre a comum esperança. Quem vive no temor de Deus e na caridade, prefere o próprio sofrimento ao do próximo. Prefere suportar injúrias a desacreditar a harmonia, que bela e justamente nos vem da tradição. É de fato melhor confessar o seu pecado do que endurecer o coração. Quem entre vós é o generoso, quem o misericordioso, quem o cheio de caridade? Que esse diga, se por minha causa surgiu esta sedição, esta discórdia e divisão, então eu me retiro. Vou para onde quiser, desifarei o que o povo decidir, contanto que o rebanho de Cristo tenha paz com os presbíteros estabelecidos. Quem assim agir, alcançará a grande glória em Cristo e será recebido em todo lugar. Do Senhor é a terra e tudo o que contém. Assim fazem e farão aqueles que vivem a vida divina, da qual nunca se tem de arrepender. Recebemos de Deus o preceito Aquele que ama a Deus, que ame também seu irmão Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas diz Cristo Aquele que ama a Deus, que ame também seu irmão Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria E dai-os que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor Graças a Deus